a neuropatia periférica polineuropatia diabética ou neuropatia diabética periférica que quer dizer isso é a doença dos nervos você pode perder desde a sensibilidade que você tem nos seus braços nas suas pernas por exemplo até mesmo a sua o poder de movimentação que você tem algumas pessoas com uma neuropatia periférica elas não conseguem andar por exemplo a outras tem uma dificuldade muito grande em pegar as coisas segurar as coisas e mexer os dedos mexer a mão e por aí vai essas são as neuropatias existe neuropatia por causa da do diabetes e existe neuropatia sem a pessoa ter o diabetes ela tem problema com os nervos mesmo e é uma doença muito complicada você vai fazer um exame por exemplo para ver a sensibilidade que você tem nas suas pernas nos seus pés nos seus braços e na sua mão é um exame caro complicado onde eles vão colocar agulhas em você para ver se você tá sentindo ou não dependendo da a profundidade e além disso depois que se descobre que a sua sensibilidade está ruim que a o poder de movimentação que você tem com os seus nervos periféricos está muito ruim aí vem o tratamento que na verdade não é dos melhores deixa a desejar e é na verdade uma doença crônica que muitas pessoas estão digamos que enfrentando nas últimas décadas mas o que pode causar isso na verdade pode ser que você tem um distúrbio no seu sistema nervoso central e daí vai para o sistema nervoso periférico também além disso pode vir acompanhado de outras doenças ou até mesmo com complicações na verdade complicações não efeitos colaterais de medicamentos que você já toma por exemplo se você é diabético e toma metformina corre-se o risco de você ter neuropatia periférica por deficiência insuficiência de vitamina b12 porque já é conhecido dos estudos científicos que a metformina ela depleta a vitamina b12 e vitamina b12 é essencial para os nervos tá então se você tem insuficiência de b12 você pode ter problema nos seus nervos na verdade o complexo b todinho é muito importante para o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico agora é muito importante para as neuropatias você utilizar a vitamina b1 tá a vitamina b1 é a tiamina mas você não vai usar só a tiamina você vai usar a tiamina você vai usar a benfotiamina que a vitamina b1 liposolúvel e além disso você vai usar também a subotiamina essas três formas de vitamina b1 ajuda muito as pessoas que que sofrem com neuropatia periférica polineuropatia periférica neuropatia neuropatia diabética inclusive ajuda também pessoal que tem neuropatia vagal eu conheço pessoas com neuropatia periférica que tem que andar naquele escorador esqueci o nome daquele escorador que você anda é com ele tá alguns usam a a bengala e por aí vai e a maioria dessas pessoas não sabe que é pode na verdade ser deficiência de vitaminas principalmente do complexo b aí eu te pergunto a medicina ela não importa muito em passar vitaminas para o paciente ela não se importem em passar vitaminas para o paciente e às vezes o paciente está sofrendo desse mal e se ele utilizar as vitaminas certas para esse problema ele pode resolver é resolver o problema ou pelo menos amenizar em 50 70 por cento o problema que ela tá sentindo imagina uma pessoa que tá sem andar direito não consegue andar direito ela usa vitamina vitamina do complexo vitamina b12 vitamina b9 usa a vitamina b1 e melhora muito e consegue andar de novo que bacana né só que você vai ter que usar isso sempre porque essas vitaminas teriam que estar sendo ingeridas através da comida mas a pessoa tá comendo só coisa ruim e a vitamina não tá sendo ingerida a vitamina não tá entrando para dentro do seu corpo e aquilo de pouco que tá entrando para dentro do seu corpo às vezes você tá usando um remédio medicamento farmacológico que tá fazendo com que você jogue fora a vitamina que você precisa olha que coisa louca e é assim que acontece tratamentos naturais para doenças do nosso cotidiano tratamento usando vitaminas minerais plantas medicinais usando terapias alternativas complementares isso você aprende fazendo um curso aí da faculdade indústria da saúde brasil o curso de naturopatia naturopatia diz respeito a procedimentos naturais que você vai usar com o seu cliente paciente para reverter problemas de doença ou pelo menos para prevenir que ele tenha doenças no futuro que seria a melhor coisa só que no brasil ninguém é ensinado a prevenir né o pessoal prefere remediar não deixa eu ficar doente primeiro para depois tentar reverter a minha doença aí já fica mais complicado porque você vai na medicina convencional eles vão te dar medicamentos e você tem a deficiência de vitamina aí não vai resolver é por aí é mais ou menos assim que funciona o curso de naturopatia vai ensinar você a usar tratamentos naturais terapias naturais nada de medicamentos farmacológicos você não pode porque você não é médico você não pode prescrever medicamentos lá da farmácia medicamentos que o médico somente que pode prescrever mas você pode indicar tratamentos naturais usando vitaminas minerais plantas medicinais e muitas outras terapias que você vai aprender dentro desse curso terapia complementar alternativa você não vai tirar os remédios do paciente do seu cliente paciente você vai introduzir o seu tratamento e o paciente vai melhorar é uma terapia complementar se você ficou interessado nesse curso não é necessário você ter curso em faculdade nem universidade você pode fazer esse curso porque é um curso de extensão acadêmica um curso profissionalizante tá as aulas são online você não vai precisar sair de casa é necessário um computador um tablet um smartphone um laptop e além disso as aulas são ao vivo no momento que você tá assistindo a aula no momento que ela tá sendo transmitida o que significa que você pode interagir com o seu professor em tempo real fazer as suas perguntas é aquele bate-papo interessante dentro da aula sobre o assunto que tá sendo lecionado os professores são professores competentes a maioria deles professores universitários ficou interessado liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo que é o whatsapp fale com o phd o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes do seu curso se torne um profissional da saúde natural ajude as pessoas a terem saúde a manter a saúde reverter problemas de doenças isso é muito importante principalmente para você mesmo e para a sua família e você vai constatar que realmente os procedimentos naturais eles são muito bons para a gente produzir saúde